Vamos de vídeo, meus amores, passando para mostrar para vocês o flanelógrafo que eu fiz em detalhes, mostrando como que foi colocado o velcro. Todos os personagens aí, eles são colocados no velcro para facilitar, assim, a contação da história. A história chama-se Era uma Casa Bem Fechada, uma história cantada, que as crianças simplesmente amam. Recebi essa encomenda, eu estou mostrando todos os detalhes para você. Os personagens, eles são sempre, à medida que vai contando a história, vai colando ele. Muito legal, né? Aí é a capa, fiz em feltro e EVA, coloquei essa fitinha rosa para amarrar, vai ficar bem bonitinho, né? Ficou lindo assim, esse detalhe que eu fiz. Olha só a capa, que lindo. O fundo, né? Coloquei esse bolsinho para ela guardar os personagens e ficou assim, meus amores, simplesmente lindo esse flanelógrafo. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, se inscreva no canal, compartilha, comenta, dá um joinha aí, tá? Para o YouTube sempre estar mandando uns vídeos, você que é inscrito, às vezes não recebe os vídeos por causa disso. Beijo, meus amores! Beijo, meus amores!